Olá meu amigo e minha amiga, é um prazer estar conversando com vocês mais uma vez e o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês a minha nova estrofe. Todos os dias aqui no canal Pedro Poeta vai ter vídeos de estrofes, que é um projeto que eu fiz, eu criei a hashtag estrofes do poeta lá no Instagram, já visita lá e segue que vocês vão encontrar várias estrofes, então eu quero também fazer isso no YouTube, compartilhar com vocês as minhas estrofes. E a de hoje é a seguinte, hoje eu acordei disposto jurando te esquecer, pois não dá mais para viver com as lágrimas no meu rosto, eu vou fazer o oposto de tudo que eu já fiz, vou voltar a ser feliz, vou esquecer sua maldade, se um dia sentir saudade, esqueça que eu já te quis. Pedro Poeta, e como sempre, é sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima estrofe, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!